Nós vamos ao pulo de partida do primeiro páreo do programa, impaciência do Lot of Control. 1.500, areia pesada. Atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo do programa, Lot of Control e Lambert. Lot of Control tomou a ponta, livrou meio, coro de vantagem, Lambert em segundo. Roman Holiday aparece em terceiro, Anapurna, em quarto, Sunny Day, em quinto. No último posto, vai atuando Shaquille. Da primeira para a segunda metade da reta oposta, o ponteiro número um, Lambert, Lot of Control. A miúlo de raia, Lambert, em segundo, Roman Holiday, em terceiro, Sunny Day, em quarto, Anapurna, em quinto. No último posto, Shaquille. Vão terminando a reta oposta, vão entrar pela grande curva e segue o Lot of Control, mandando no páreo meio, o corpo Lambert, em segundo, lá por fora, em terceiro, Roman Holiday, em quarto, Anapurna, Sunny Day, se atrasou um pouquinho para quinto, progredindo junto aos paus, Shaquille, em sexta, avança, tenta a quinta. Vão pisando a seta dos setecentos e o ponteiro é um na manta. Desde o pulo de partida, Lot of Control, Lambert vai se chegando em segundo, agarrado, Roman Holiday botou a cara em terceiro, contorna, uma curva de chegar e vão entrando pela grande final. Por dentro, Lambert, por fora, Roman Holiday, o Lambert tem cabeça e pescoço, Roman Holiday em segundo. O Valdomiro deu uma sacadinha por debaixo do braço, na ponta, Lambert avança, Roman Holiday, em frente às tribunas especiais, por dentro, Lambert tem meio corpo, quase um corpo inteiro por fora, Roman Holiday em segundo, vão pisando a seta dos trezentos do vencedor, na ponta, Lambert, progredindo, cá por fora, o Shaquille avança e tenta encurtar na luta pela segunda colocação, na ponta, dois, Lambert, cá por fora, Shaquille avança e tenta a segunda, filme na ponta, Lambert, Shaquille e cá por fora, passou para o segundo, cruzam a faz de avenal, Lambert, Shaquille, depois Roman Holiday, Anapurna, Sunny Day, até Lot of Control. Foi este o resultado do primeiro páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea.